Isso é pegada de vaquero Eu tava aqui pensando, imaginando o teu cheiro Beijando a sua boca, pra te deixar louca Sonhei com o teu sorriso, querendo o seu olhar Querendo a sua atenção, pra eu te falar E deixa eu falar pra você, deixa eu contar O que eu faço com você bebê, o que eu faço com você bebê E deixa eu falar pra você, deixa eu contar O que eu faço com você bebê, o que eu faço com você bebê Eu vou jogar você na minha cama, ter a sua roupa Chamada em meu beijinho, te deixar louca Pegada de vaquero, você vai conhecer Quando eu jogar você na minha cama, ter a sua roupa Chamada em meu beijinho, te deixar louca Puxar no teu cabelo, e te fazer enlouquecer E deixa eu falar pra você, deixa eu contar O que eu faço com você bebê, o que eu faço com você bebê Deixa eu falar pra você, deixa eu contar O que eu faço com você bebê, o que eu faço com você bebê Na sua boca, pra te deixar louca Sonhei com teu sorriso, querendo o seu olhar Querendo sua atenção, pra eu te falar E deixa eu falar pra você, deixa eu contar O que eu faço com você bebê, o que eu faço com você bebê O que eu faço com você bebê, o que eu faço com você bebê Eu vou jogar você na minha cama, ter a sua roupa Chamada em meu beijinho, te deixar louca Pegada de vaquero, você vai conhecer Quando eu jogar você na minha cama, ter a sua roupa Chamada em meu beijinho, te deixar louca Pegada de vaquero, você vai conhecer Deixa eu falar pra você, deixa eu contar O que eu faço com você bebê, o que eu faço com você bebê Deixa eu falar pra você, deixa eu contar O que eu faço com você bebê, o que eu faço com você bebê Bola meu cumpadinho, isso é Isso é, pegada de vaquero Que agora eu vou morrer E depois daqui aqui a você bebê Daqui a você bebê De novo, eu vou jogar O que eu faço com você bebê Não, 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 não Especial Eu vou jogar